O que é isso? Gente, então assim, é uma honra, eu agradeço demais ter aceitado o meu convite, gente, ela é incrível, pessoalmente, que espetáculo, então assim, é uma honra muito grande, então eu quero fazer umas perguntinhas que vocês querem saber, então me ponho no lugar de vocês, gente, primeiro eu quero avisar que sua energia é maravilhosa, quando a Maury Reis, que é uma amiga que a gente tem em comum, que você entrevistou, você falou com ele, a Maury me ligou, falei, mas é claro, você me mandou um áudio, gente, não é drag, de preguiça, mas ela diz assim, oi, maravilhosas, gente, operada, não tem condição não, eu fiquei chocada, adorei, gente, então, eu quero perguntar para Caete Amada, sabe que Caete se chama Caio Fernandes? Que vergonha, Tiago, gente! Como que o Caio se transformou em Caete? A menina, essa história é muito curiosa, tinha um barzinho chamado Guleburg, lá na Lito de Melo, ali, enfim, eu fazia a noite do Binetinho lá, então eu juntava muito casal, eu sou madrinha de uns 20 meninos que eu juntei nessa época, estou falando de 20, 20 anos atrás, então eu fazia a noite do Binetinho, ia parar na rua, tinha DJ, gostava de tocar as músicas e tal, aí um dia passou um rapaz de uma rádio comunitária, o Robert da OVNI FM, eu juntei, moro em Brasília, o cara, você é muito bom e tal, você precisa ir para um programa de rádio, eu falei, tá, eu tenho uma rádio, você topa fazer? Eu falei, topo, mas você precisa de um nome artista, o Caio não dá, então Caio, 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 Caete, aí eu queria Caete, na época era Caete Culesete, porque o bar chamava Culeburg, o pessoal não ia falar de novo, o bar, hoje tem, atualmente, não é hoje, Culeburg, aí o Culesete, a gente não ajudava, assim, eu fiz uma numerologia, a mulher, a melhor coisa que eu tinha que fazer, minha filha, tira o Culesete, Ui, ai, o Culeburg, no Culesete. Aí eu tô só, Caete, coindo. Ai, que arrasto. Gente, porque eu acompanho a Caete da rádio, em várias rádios, que ela já passou, na Liberdade, na AESSA, 98. Toda as emissoras que eu passei. Peças de teatro sensacionais. Nunca fui mandada embora, sempre pediram para sair, para trazer apostas, graças a Deus. Fica menos, né? Posso, né, gente? Pessoa global, né? Olha, nosso maravilhoso chegou! Lindo de viver! Sabe que a maioria tem uma história curiosíssima com ele, né? Produtório, a gente já tá produzindo aqui, nosso kit! Ai, gente, que delícia vocês aqui! Foi meu diretor de teatro, um outro mesmo no nosso, perdi 12 quilos, aí falou assim, tá gordo ainda? Tá em cima de chorar! Porque ele era aquela pessoa falando assim, tá ruim! Desse jeito, você vai acabar com o meu nome e com o seu chorar, eu já vou dizer, ah, vou chorar mas volto amanhã, eu saio de chorar pra ensaiar! Mas foi o melhor processo teatral da minha carreira até o ano! E ela arrasou no metáculo! Nós vamos voltar em breve! Ai, que tudo, amor! Obrigada! Ai, Clondila! Beijo! Voltamos, garota! Você viu aí, nossos patrocinadores passaram? Não, porque não tem! Ainda, mas você pode ser um patrocinador de Vai Claudinha! Eu tô aqui pedindo, porque é uma mulher poderosa, empoderada, e que tá trazendo muitos artistas de BH, de minas pra vocês! Então, gostei, meu amor! Tem nada aí! Se é um nome bacana, alinhar um nome legal! Hashtag Vai Claudinha, tá bom? Seja boazinha comigo! Seja! 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 Ai, que horror! Caiete, sabe o que mais me inspira em você? A sua fé! Ah, eu tenho muita! E seu bombo! Eu tenho muita fé, é uma coisa que a minha família Comecei Cristina, minha mãe é muito religiosa Meus avós, minhas avós Então, eu sou muito devota de uma história parecida Nasci no dia dela, 12 de outubro Então, eu tenho vários motivos Uma Eterna Criança, um dia de uma história parecida Tô sempre com Deus e descobri nessa vida minha muito louca De conquistas, de perdas, que agora é assim mesmo Que Deus não tem preconceito Não tem! Deus é de todo mundo Inclusive da comunidade LGBT+, tá? Maravilhosa! Eu sou eu que muito bem Me integro e sempre converso com Deus E Ele sempre me responde de uma maneira, de um sinal Com uma atitude, com um pensamento Então, eu nunca perdi a minha fé Não sou aquela de, ah, isso é todo domingo Não vou mesmo Eu acho que muita gente que vai também Vai só pra ver os outros com roupa que tá vestindo Fazer fofoca Sim Claro que tem as pessoas que vão com fé Mas tem muita gente que só vai com fé Que vai só olhar ou... Gosto de ir à igreja quando tá vazia Gosto de orar Gosto de acender minha velhinha De conversar com Deus Tem um altarzinho na minha casa também Que é em São Jorge Porque ele nem me ensinou que dragão também pode ser feliz Nossa Senhora Aparecida Maravilhosa E tá lá comigo e meus anjinhos Então eu sou religiosa mesmo Não, e isso a gente sente pela rádio, pelo evento que você está E pessoalmente Então, quem é de Deus né gente A energia é muito forte Por isso que eu te pergunto Porque isso é... você passa isso a todo momento Você acha que é porque eu sou muito sincera Sabe? Eu nunca escondi nada Sempre fui muito transparente A minha vida é uma vida muito simples Nunca preciso mostrar o que eu não tenho pra ninguém Eu moro num bairro muito simples até hoje Eu falo que eu sei igual você é que é pagodinho No lado eu cheirei com muito amor Também eu sou guia da carníaca Eu já grito Então fulano está passando e vai pegar um quilo de fibra E hoje nós descobrimos que nós somos vice-inversa Nós estamos em contagem das apóboras, meu amor Isso é muito bom, você não perder a sua essência É, eu vou perder a minha Jamais Jamais Porque quando perde a essência você perdeu tudo É essa canalização Você se perdeu na vida O público se identifica com quem é de verdade O público sabe quem é de mentira também E isso me deixa muito feliz Que eu sou de verdade Claro que eu tenho minhas falhas como todo mundo Mas estou aprendendo todo dia quem não está Não, eu estou aprendendo muito o que é agora com você também, tá Caete? Sério, é Gente, estou começando, né? Então, meu Deus A pessoa que já está aí na caminhada, na estrada Está ensinando o que é ser simples Não deixar a simplicidade Passar de maneira alguma A gente está aqui com uma missão na Terra De levar uma alegria De levar uma inspiração para as pessoas mesmo Esse acho que é o nosso intuito assim de vida Eu recebi um recado de um ouvinte hoje Por incrível que pareça que Ah, você me tirou da depressão com o seu conselho Eu tenho quatro conselhos da Caete Eu falei, eu não te tirei da depressão, meu amor Deus te tirou da depressão E você, em primeiro lugar Se tirou da depressão Porque a força está dentro da gente Se eu fui em um canal de energia com Deus Para que você ouvisse alguma coisa que eu falei Que fizesse toda a diferença Amém ou vai? Amém Eu tive uns momentos bem baixos E comecei a te ouvir E aí o primeiro bordão que marcou para mim foi Você é má Maravilhosa! Agora o bordão que é o meu de cara é aquele, né? Não estou boa não, hein? Estou ótima! Estou ótima não sai bem viado nem fácil Que não vale a pena Gente, tem como? Não o astral O astral e lá pra cima Não tem jeito não, gente! Eu vou morrer assim, Gabriela Amém Ó, então eu quero se... Ah, eu preciso fazer uma perguntinha que surgiu agora Lá vem Gente, como vocês estão vendo que a Ed É a cara de Juliana Paz Ah, sim! Né? Cansada de ser parada em Belo Horizonte Agora mesmo entrando para a entrevista de duas pessoas Juliana, como é que vocês estão no Belo Horizonte? Querida Olha pra mim Eu não sou a Juliana Paz A gente achou muito parecida Muito E eu queria saber como você lida Qual é essa identificação que todos estavam ali Fiz Eu fiquei assim Menina agora mesmo foi me entregar um cafezinho aqui Mas eu tremei Eu falei Você está tremendo, irmita Mas eu nunca servia uma celebridade Eu falei Obrigada Não, você não é a Juliana Eu falei Não, não sou Encontrei com ela recentemente Eu lançamento a novela Isso, eu vi Maravilhoso Eu estou cansada de ser confundida com ela Vejo Juliana Olha o carão Olha a fuça Parece Você já falou que parece? Ela falou Eu mesmo Se ela passar não eu posso misturar a minha novela Gente Não, gente Se ela falou que sou eu que vou falar que não Não é, querido Mas isso é demais É assim O clone Sabe a novela? O clone Total Ah Não tomou seu remédio? Não Não, não é isso Não tomou isso Não tomou isso Eu quero tomar Dê uma dica pra gente Ah, dê uma dica Pra vida Pra... Sabe? Uma dica caiete Sabe o que eu falo sempre? Você às vezes chega pra trabalhar Tá mal-humorado Tá desanimado Naquele pé que você queria da sua vida Você chega 8 horas da manhã Jornando no relógio pra dar os 8 horas pra você ir embora Muita gente tá nessa malha Gente, tá difícil Mas a gente pode melhorar o dia da gente com uma simples atitude Com você A força tá dentro da gente Você pode melhorar o seu ambiente de trabalho Você pode melhorar essa depressão que vai estar te consumindo agora A força pra dizer assim Eu não quero mais isso pra minha vida Se a gente soubesse, Claudinha A força que a gente tem dentro da gente Olha, a minha vida nunca foi fácil Já passei por perrengues Se eu te contar aqui você chora Mas não vale a pena E nenhum deles me derrubou Claro, fiquei triste Fiquei depurida Fiquei desanimada Mas nenhum me derrubou Então, gente Chega Olha, as pessoas só fazem com a gente Aquilo que a gente deixa Guarde Vou guardar pra vida A partir do momento que você fala assim Chega Você não vai me magoar mais Você não vai me maltratar mais Eu não vou mais ter essa depressão Você vai levantar uma força dentro de você E vai mudar toda a sua história Então, nunca se esqueça Deus acima e a força dentro Ninguém segura Amei Maravilhosa Mega obrigada por essa entrevista incrível Toda essa condição que você me deu Eu dei graças a Deus Eu costumo dizer com uma energia boa Puxa Puxa, né? E as meninas estão rolando bem longe da gente Não é, querida? Gente, então eu encerro Infelizmente, queria ficar aqui o dia todo Só um minutinho, querida Oi, Cauã Cauã Reima Não posso falar tchau, gente Tchau Caiete Oficial no Instagram Caiete Oficial no Instagram Só um minutinho Caiete Oficial Caiete Cacá Vai de segunda a sábado nas manhãs da BHFM Tchau, Anja Mãe, peraí só um minutinho Você pode gritar um Vai Claudinha? Tchau, Anja Peraí só um minutinho Você pode gritar um Vai Claudinha? Desligou Mas a gente grita 3, 2, 1 Vai Claudinha Tchau Tchau Brasil Me acessa Beijo Se inscrevam Não se esqueça, hein, gente Vai Claudinha Se inscrevam E o sininho Nananana Muito importante Por favor, tá, gente? Obrigada, obrigada Um beijo e me liga Tchau